Olá, Umbandeiras! Então, vamos lá para mais uma prática, um exercício sobre concentração. Vamos lá? Você vai relaxar, se concentrar, fechar os seus olhos, toma uma respiração profunda, enche os pulmões, segure um pouco e solte pela boca, pode até fazer barulho. Mais uma vez, faça três vezes, enche os pulmões de ar. De novo, os olhos fechados, concentrando, três vezes, isso aí. Então, a energia da concentração, ela é conduzida por um centro chamado timo, é uma glândula que no físico, ela está um pouquinho ali acima do plexo solar, próximo ao plexo solar. Não consigo mostrar a imagem aqui. Então, está próximo ao plexo solar. Esse elemento, ele é ligado à água também. Algumas pessoas dizem que tem ligação ao fogo, mas a concentração também é ligada à água. E um bom mês, que energias de água estão presentes e Oxum está presente também nesse meio. Enfim, vamos lá, concentra, fecha os olhos, respira, concentra nas atividades diárias, em tudo o que vocês fazem, né? Observem, respirem profundamente, concentrados em todo o seu ser. Tomem outra respiração profunda. Se concentre no que passou no dia a dia, no que passou até você chegar a esse momento. Relaxe. Concentre-se. Relaxe o corpo. Mais uma respiração profunda. Crie um pensamento de bem-estar. Sinta-se bem com esse pensamento. Faça isso diariamente, enquanto observa tudo o que acontece em sua volta. Trabalhe com a respiração. Eu sou a ressurreição e a vida, a presença do bem-estar a mim mesmo, em todo o meu ser. Acreditem. Eu sou a ressurreição e a presença do bem-estar em todo o meu ser. Relaxe, a ponto de adormecer. Seja bem-vindo ao Diálogo Bandeiros. Tenha todos. Uma ótima semana. Muito obrigado. Se não curtiu, deixa um like no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.